Doutor, vai com calma, pelo amor de Deus, que eu nunca fiz esse exame, não tô acostumado. Doutor, não. Doutora. Regina. Ah, não, não, é pra acabar, impossível. Ah, não, o que que é isso? Agora é médica também, desde quando você fez faculdade de medicina? Ai, quem disse que eu fiz? Então cadê o doutor que vai fazer meu exame? Oxi, mas é eu que vou fazer. Ah, mas não vai... Vai com calma, Regina, que eu tô acostumado com essas coisas não, pelo amor de Deus. Pode deixar, pastor, que eu tenho a mão bem leve, viu? Vou começar. Ué, não tô sentindo? Ué, vou ter que apelar. Pode ir, tô preparado. Oxi, mas eu já até finalizei. O quê? Ai, eu achei estranho, porque geralmente quem vem fazer esse exame faz aquele escândalo, parece que tá morrendo. É que eu sou forte, tô acostumado já. Como é que é? Digo, tô acostumado com as porradas da vida, é, já tô calejado já. Tá?